A licença pode chegar no seu espaço sagrado Aqui quem tá no salve é o Neto E ó, e ó, ó, só vem com nós É mais ou menos assim ó E vai, ó, tem dedo de nego aí Apneus, cambito, cabrito, bravo, descorre Que chinelo, flor, na ciranda, samba da boa morte Arrô, pinça os meus, sei quem abre os caminhos Narvikudo pelo mundo, transa como um passarinho A minha fé tem segredo, revela o mundo sagrado Banho das ruas cinzentas que sujam o pé de barro Abadindo o sotaque pra suigar o gogó Corre casado com rap no embalo, não dança Só menino que anda sujo no mundo sujo Que mata pra ser bom jogador, não precisa fazer gol de placa Componho que tira a vinda, saindo da linha torta No ritmo do pandeiro na roda Verso e prosa, cabrito Te dou um litro de ré Printing bolado Que cresce pra gripe de ideia E negro fica bolado Que meus versos brinco de um no um Como arame de um papo Dança com corte Com short a rocha No pólio meu chapa Ei, conexão latino-america Tique a miss Ei, ei, meu rei, swing para golé No pólio meu temperado Pilado com minha fé Piso no chão, câmbito fino não quebra Bicho bravo dos caminhos é o agarrão do que ela Ei, ei, meu rei, swing para golé Pilado com minha fé Piso no chão, câmbito fino não quebra Sou filho de Dona Maria Neto de Dona Bertina Retado, criado, vizinho de Dona Dominga Eu vim de lá e a humildade trouxe dentro de mim Bicho do mato, eu sou bravo Instituto de javalei Me curia com o corpo pequeno Comigo não há quem passa Minha voz, boca da roça Arrastada como carroça Rima doce, o atentado Dobro, engolgada na orelha Com vida quebra no salvo E balança a ponta da teia Bate palma no batente Hoje o mundo vai de casa, minha velha Com licença, me arruma um gole Davi o cachorro Late na estrada, o donado Me conheceu quando tomei Um aconfilho do método Seu pepeu, que é preto como eu Cria aqui, vem da banguela De vejoso, me esquivo Tampando a sua panela Sai de casa com o sonho Pega a visão, trinta pontos Subi no buzul da vida E fico feliz a cada ponto Ficou lindo demais, né? Se você sentiu energia Se você gostou dessa magia Vem comigo Que bom não, meu neto Satisfação total tá nesse evento Ó, cê só for chegar na casa Diretamente do retorno Câmara da Bahia Cruz das almas Até aqui na telinha Tô vendo? Hey, hey, meu rei Swing para o gole No gondom temperado Pilado com minha fé Piso no chão Câmara e teu filho não quebra Bicho bravo Busca-me usar Pantar na banguela Meu rei Swing para o gole No onom temperado Pilado com minha fé Piso no chão Câmara e teu filho não quebra Bicho bravo Fui a caneta Agora tu escreve Educação Peço licença pra falar de tu Piso no chão E desse chão Vemos o céu azul Mais pausado Na roça Cidade Não importa a idade Quer estudar Chega junto Embarca na viagem Pedagogia Chama o freire Sua mente aberta Educar e sentir Ouvir pra entender A conversa E libertar o que prende Não se rende Vambora A luta é hoje E é hoje que fazemos história Sucatearam a educação Tiraram a merenda Só ficamos no celular E o bicho Bota a venda Escola pública tem cor Olha, não tenha medo Que se perde Perde o tempo E o tempo vem primeiro Fizeram escola com muro Jogaram a chave fora Colonizaram o saber E a comunidade Fica fora Aprenda O desgoverno Não quer te ver Pensante Educador Cansado Salário atrasado É frustrante 40 horas de trabalho 20 pra família Resta 15 minutos De descanso E a cabeça Fica na pilha Em caminhos Que se abrem O passo levanta a poeira Benção e mandinga Pra nós Olha Não tome rasteira Combina Preto doutor Médica quilombola Indígena presidente Olha Tudo vem da escola Fazem tudo pra separar O nós É laço coletivo Ciranda roda a esperança E pra nós Isso tudo faz sentido Quem educa aprende E quem aprende é educado Quem educa aprende E quem aprende é educado Olha pro livro Nessa capa Eu me sinto representado Oh Que crespo lindo Professora A trança No orinho encantado Escrevemos Em quadros negros Em um sistema branco Rabisco com o próprio dedo Pela voz Que tá gritando Sonhamos com dias melhores Sendo melhor Melhor que o dia anterior Somos gratidão Escrevendo junto com a mão Calejado o amor O sol é baiano Irretado é o povo Que sonha Que sonha nos corres de luz No baile da vida Pegou o swing Sorriso amarelo Como o cuscuz Ô professor Ô professora Solta a asa O tempo é de voar Pela educação A atitude A história Vamos criar Paz pra nós Entendendo de nego aí É sim Ó só Meu nome é O Neto Sou MC Sou MC Da cidade Cruz das Almas Recôncavo da Bahia Também sou arte educador Sou filósofo de formação Estou um doutorado Em educação também E desse lugar todo de formação Eu aprendi Com o cotidiano Ou seja Com o chão da escola Que a gente tem que se respeitar E respeitar os outros Eu aprendo com vocês E vocês aprendem comigo Essa é a lei da natureza Essa é a forma de se viver nesse mundo E pra vocês que são militantes Educadores Educadoras Professoras Professoras Gestores Gestoras Que estão pensando A educação baiana Brasileira Aqui vai o meu máximo respeito Estamos vivendo uma realidade Completamente Violenta E vocês sabem disso E a educação é muito afetada Então aqui vai o meu máximo respeito Muito amor E ó Gostaria de agradecer E ao mesmo tempo Deixar um salve aqui Pra comissão De educação Da APLB Juntamente Com pessoas que São extraordinárias Que estão construindo esse trabalho E vocês sabem disso Aqui vai um salve especial Para a querida Silentíssima Olivia Mendes Luciano Serqueira Bárbara Virgens E pra minha querida Silentíssima Professora Ariel Galvão Um abraço Aqui vai Um abraço No peito do neto Certinho E ó Tem dedo de negro E tem dedo de nega aí É sim Tchau 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 Tchau